Quando encontrar alguém, e esse alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção, pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhares se cruzarem e neste momento houver o mesmo brilho intenso entre eles, mas fique alerta, pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em que nasceu. Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante e os olhos se encherem d'água neste momento, perceba que existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e último pensamento do seu dia for essa pessoa, se a vontade de ficar juntos chegar a apertar o coração, agradeça. Algo do céu te mandou um presente divino, o amor. Se um dia tiverem que pedir perdão um ao outro por algum motivo, e em troca receber um abraço, um sorriso, um afago nos cabelos, e os gestos valerem mais que mil palavras, entregue-se, vocês serão feitos um para o outro. Se por algum motivo você estiver triste, se a vida lhe deu uma rasteira e a outra pessoa sofrer o seu sofrimento, chorar as suas lágrimas e enxugá-las com ternura, que coisa maravilhosa! Você poderá contar com ela em qualquer momento de sua vida. Se você conseguir, em pensamento, sentir o cheiro da pessoa como se ela estivesse ali do seu lado. Se você achar a pessoa maravilhosamente linda, mesmo ela estando de pijamas velhos, chinelos de dedo e cabelos emaranhados. Se você não consegue trabalhar o dia todo, ansioso pelo encontro que está marcado para a noite. Se você não consegue imaginar, de maneira nenhuma, um futuro sem a pessoa ao seu lado. Se você tiver a certeza que vai ver a outra envelhecendo, e mesmo assim tiver a convicção que vai continuar sendo louco por ela, se você preferir fechar os olhos antes de ver a outra partindo, é o amor que chegou na sua vida. Muitas pessoas apaixonam-se muitas vezes na vida. Poucas amam ou encontram um amor verdadeiro. Às vezes encontram, e por não prestarem atenção nesses sinais, deixam o amor passar, sem deixá-lo acontecer verdadeiramente. É o livre-arbítrio. Por isso, preste atenção nos sinais. Não deixe que as loucuras do dia a dia o deixem cego para a melhor coisa da vida. O amor. Amém.